Oi gente, boa tarde! E aí, tudo bem com você? Começamos mais um SBT e você chegando com o pique total, com muita alegria, com informação pra você, segundona. E me conta uma coisa, olha, segunda-feira, muita gente pensa duas vezes antes de sair da cama, né? E um dos motivos é o quê? É o estresse, né? É a falta de paciência, é o cansaço, é aquilo que vem na cabeça da gente, puxa, a gente vai ter que começar mais uma semana. A gente pede força pra Deus, né? Falar, ai, 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 hoje é segunda-feira. E muito disso é realmente o estresse. Porque, olha, uma pesquisa mostrou que os brasileiros ocupam o segundo lugar em relação às pessoas com alto nível de estresse no mundo. Nós estamos atrás somente do Japão, que é aquela loucura que a gente já sabe, né? E segundo essa mesma pesquisa, 70% dos brasileiros estão estressados e 69% deles afirmam que o maior culpado disso é o trabalho. Além dele, né, dificuldades financeiras, que tá ali, né, tudo ligado, a violência e os relacionamentos interpessoais estão entre as principais causas do bendito estresse. E como é que a gente vai fugir disso, gente, né? Não adianta ficar falando, tô estressado, tô estressado, tô estressado e não mudar nada. Uma das melhores maneiras é o quê? Viajar. Ah, que delícia, quem é que não gosta? Nem que seja viajar na maionese, mas a gente tem que viajar, né, gente? E tirar férias, mas não é só tirar férias, não. É desligar pra valer, é aproveitar as suas férias, é economizar nas férias, é descansar de verdade. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, a gente vai te dar várias dicas de como você vai aproveitar as suas férias com dinheiro, sem dinheiro, com pouco dinheiro. A gente vai bater um papo com a Michele Montemor, que é jornalista, ama viajar e tem um site especializado no assunto e vai dar várias dicas pra gente hoje. Tudo bom, Michele? Tudo bem. Boa tarde, viu? Boa tarde. Nem que seja na maionese, não tô certa? Nem que seja na maionese, exatamente. Porque às vezes a gente dá aquela viajada na maionese gostosa no dia a dia aí e dá uma boa de uma risada e aí o estresse fica lá pra trás, né? É verdade. Porque já pensou? Segundo do mundo. É muita coisa, né? É muita coisa. É muito. A gente se estressa às vezes à toa também, né? Acho que hoje em dia é muito mais, né? As redes sociais deixam a gente estressado, né? É muita informação, né? Muita, muita. E a gente se vê obrigado a ficar a par de tudo, né? Exatamente. A gente vai pra um lugar, a pessoa, ai, você viu não sei o que? Daí você fala, ai, não vi ainda. Daí vem aquela culpa, mas por que eu não vi ainda? Por que eu não tô dentro desse assunto? Por que eu não tô dentro de outro assunto? Você jornalista, então, jornalista é uma profissão que é leve, mas ao mesmo tempo é muito estressante por causa exatamente disso. Você se vê obrigada a ficar por dentro de tudo e na frente dos outros, né? Você tem que dar ali o tiro inicial de todas as notícias. Isso, e acho que hoje é mais ainda, né? Por causa das redes sociais e por causa dessa velocidade da informação, né? A gente tem que sempre estar antes de todo mundo. Você tem sempre que dar a notícia antes, né? Então, isso tem estressado muito os meus colegas jornalistas, né? Eu tô há três anos no site, a gente fala sobre turismo, sobre gastronomia, só coisa boa. Ai, que delícia, né? E a gente tenta desestressar, né? Falando sobre esses temas tão gostosos. E uma coisa que eu disse no começo, né? Com dinheiro, com pouco dinheiro, com muito dinheiro. Ou seja, você tem que achar uma válvula de escape e não adianta pra descansar sim. Porque é o que eu costumo falar. Se você não gastar o seu dinheiro com coisa boa, você vai gastar com remédio. Você vai gastar na farmácia. Você vai gastar com o seu plano de saúde. Você vai gastar com o médico. Porque chega uma hora que o corpo da gente não aguenta e a gente tem que parar. Não importa. Você vai falar, mira, não dá pra eu parar. Mira, eu não tenho dinheiro. Eu tô com meus filhos aqui em casa. Eu tô com a minha mulher aqui em casa. Eu tenho que trabalhar. Ok, todo mundo tem que trabalhar. A gente entende. Mas o que a gente quer deixar claro aqui hoje, que você pode sim fazer uma viagem enorme internacional, mas você também pode se programar o ano todo pra você viajar no fim do ano com a sua família, se divertir e se dar um tempo. Até na programação é gostoso, não é? Com certeza. É uma delícia programar, né? Ver onde você vai ficar, como você vai, né? E eu vejo assim, a viagem não é um gasto, né? Na verdade. Ela é um investimento porque isso vai te fazer tão bem, né? Não é? Você vai voltar tão melhor, né? E quando você viaja com a sua família, ou com seus amigos, ou com seu marido, com... né? Você acaba tendo um contato maior com eles, né? Isso até aproxima mais as pessoas, né? Ou mesmo viajar sozinha, né? Você conhece pessoas novas, né? Conhece uma outra cultura e não precisa realmente ir pro exterior, né? Tem tantas cidades legais aqui, é pertinho da gente, né? Tem, tem. Que às vezes a gente nem conhece. Conhece. Verdade. E a Michelle é uma viajante, é uma apaixonada. Tem várias fotos aí, vamos começar a mostrar um pouquinho do que a Michelle conhece aí, alguns dos destinos que você já passeou, né? Olha lá, Michelle, aonde você estava aí? Essa aí é em Natal. Oh, delícia, hein? Coisa boa. Natal é muito bom. Esse é no Rio Grande do Sul. Ah! Olha lá. É o tradicional churrasco. Churrasco. Gaúcho. Uhum, no chão. Esse aí também é no Rio Grande do Sul, né? O lugar é um local conhecido pelas vinícolas, né? Vinhedos, um lugar que vale muito a pena a gente conhecer, né? Um passeio muito legal. Aí é em Búzios também, muito bacana. O Brasil é legal que tem de tudo, né? Tem serra. Aí é Capitólio, gente. Esse lugar é tão perto da gente. Minas Gerais. Dá pra ir de carro tão pertinho. E tem pra todos os bolsos. Tem camping, tem pousada. Capitólio também. Ainda Minas Gerais. Que lugar lindo. Aí também, Capitólio. Olha aí. Lagoa Azul, o nome desse lugar. Uma delícia. Às vezes a gente quer se programar e a gente não imagina a quantidade de lugares que existem tão perto da gente, né? Essa aí é a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E foi viajando assim que você sentiu a necessidade ou a vontade de criar o site pra mostrar tudo isso pras pessoas e ajudar? É, Mira, na verdade, eu comecei a viajar. Eu sempre fui... Desde criança eu viajava bastante, assim. Aí é Foz do Iguaçu. Mais uma beleza do nosso Brasil. Então, o que eu tava te falando. Eu comecei a viajar muito a trabalho. E aí a gente resolveu criar o site, eu e meu marido. Na verdade, a gente criou esse site pra divulgar o turismo regional. Porque a gente tem tanta cidade legal aqui perto, a gente tem várias prainhas, que muitas vezes a gente nem conhece. Eu, por exemplo, a gente foi fazer uma reportagem em Adolfo. Eu nunca tinha ido pra Adolfo. Ia tão pertinho daqui. E a prainha é tão linda, um lugar tão bem cuidado. Olha. Uma prainha no Rio Tietê. Então, nossa, vamos divulgar. E eu tava falando pro pessoal da sua produção que uma das reportagens mais lidas no nosso site é conheça as 10 prainhas de Rio no interior de São Paulo. Ai, que delícia. Então, o pessoal quer saber mais sobre turismo. E é um tema pouco abordado aqui na nossa região. Com certeza. Pelos veículos, assim. E não tem mais desculpa, gente, sabe? De ficar falando, não, eu não quero viajar, não consigo, não tenho dinheiro. Você pode ir de carro. Você pode ir de ônibus, sabe? Aqui perto mesmo. Pegar sua família e passar um fim de semana fora. Porque eu acho que o mais gostoso é a gente conseguir viajar e conseguir desligar. Eu comecei o programa falando de estresse. E é isso que a gente conversou aqui. Não pode dar nada errado na sua viagem. O seu chefe não pode te ligar. O carro que você alugou, ele tem que estar lá. O hotel que você escolheu, ele tem que ser do jeitinho que você encontrou no site. Ou seja, a sua viagem, ela tem que estar bem amparada e bem planejada. Pra quê? Pra que você consiga realmente se desligar e curtir. Você não pode se sentir lesado de maneira nenhuma. Você não pode se sentir lesado na hora que você vai jantar, almoçar. Você tem que se sentir realmente confortável em todos os lugares que você estiver. E pra isso você precisa de um planejamento gostoso. Exatamente. Planejar é a principal condição pra viajar, sim. Com certeza. Não tem como não fazer um planejamento. Muito bem. E é sobre esse planejamento que a gente vai falar já, já. Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouco eu vou te mostrar o meu estúdio que está belíssimo, belíssimo. Porque a primavera chegou e olha, eu tenho super dicas pra te falar. Mas só no próximo bloco, tá? O intervalo é rapidinho, eu volto já, já. Estamos de volta e para tudo. Dá uma olhada como o estúdio está lindo hoje. Floridíssimo. Olha só, gente. A estação mais linda tá chegando, né? É a primavera. E com ela, a quarta ceia jespa em flor. Evento maravilhoso com o que há de mais belo em flores, folhagens, plantas frutíferas, decoração, paisagismo. Uma variedade imensa, gente, de flores, orquídeas, jasmins, violetas, hortências, crisântimos, rosas. Os acessórios, olha, você que quer decorar o seu jardim, os preços são ótimos. Mas são só quatro dias que você tem que aproveitar. E o melhor, né? O evento é gratuito, aberto ao público. De 22 a 25 de setembro, são mais de 35 atacadistas, produtores, comerciantes do mercado de flores de São José do Rio Preto. E também de cooperativas da América Latina. Então você não pode perder, viu? A quarta ceia jespa em flor. Olha que coisa mais linda, né? Gostou? Um mais delicado que o outro. Agradecimentos especiais a Cris Caldeira, Dido Flores e MP a Marcela Pinotti. Ok? Então vale a pena. Você que quer fazer aí aquela reformulação geral no seu jardim. E ó, o melhor, economizando. Aproveita porque são só quatro dias. Vem junto comigo ver esse lado aqui. Você viu que coisa linda, Michele? Lindo, né? Demais, né, gente? Esse aqui eu fiquei apaixonadíssima. Gostei mesmo. O estúdio criou, assim, uma nova cara, né? E o perfume que você não sabe como que tá aqui. Bom, agora vamos falar da Unifev que tá aqui do meu lado. Olha, é a hora de você pensar na sua formação superior. E ela tem que ter uma excelente qualidade, né? Você tem que fazer a Unifev. O terceiro melhor centro universitário do Brasil. Ela possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados, cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento, aproximadamente 36 mil metros quadrados de área distribuídos em dois campi com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além disso, oportunidades de estágios por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria gratuitos da comunidade. Então saiba mais e acesse agora unifev.edu.br. Corre, hein, que o vestibular é agora em outubro. Unifev.edu.br. Estudar, viajar, colocar flor na nossa casa. Esse é o SBT e você falando de coisa gostosa o tempo todo. E olha, a Tati foi conversar com o Guilherme, gente, que ama viajar. Quem é que não ama, né? E ele sempre se organiza para isso e o melhor, viu? O Danadinho consegue e ele já está conhecendo quase o mundo todo. Dá só uma olhada. Enquanto a maioria das camas tem cabeceira, a do Guilherme tem este mapa que completa toda a parede. E um detalhe importante é que esse mapa não está aqui por acaso não, viu? E a meta de vida do Guilherme é preencher todo o mapa que nós acabamos de mostrar. Exato, essa é a ideia. Você quer viajar para mais quantos países? Então, se possível, eu preencher o mapa todo, né? Mas vamos por partes. Então, assim, eu pretendo fazer durante a minha vida pelo menos uma viagem para fora por ano. Então, eu creio que vai ser possível, não é nada muito inalcançável. Mas a ideia é preencher em breve vários lugares do mapa, de diferentes lugares, assim, do globo. E não vai demorar muito para completar, porque aos 26 anos, o nosso amigo aqui já visitou diversos países. Eu já viajei para o Canadá, para os Estados Unidos, Alemanha, França, eu já fui para Israel, Áustria, Itália. Tem mais alguns, que eu sempre perco a conta, mas tem mais alguns. Você acaba aproveitando, fazendo tudo que é pertinho ali. E é muito prático, é muito rápido. Sempre que eu viajo, eu volto renovado. Então, desde todo o processo, até a ida, até você chegar no seu local, é um tempo para refletir, é um tempo para pensar na vida, né? É um tempo que, eu costumo dizer, é um tempo que você se permite. Então, é sair daquela correria, dos testes, da estudo, né? Trabalho. Então, você tem um tempo para você. E conhecer coisa nova, gente nova, sempre faz bem. Você sempre volta renovado, com experiências, assim, incríveis para poder contar para alguém. Quando você chega, ou lá para frente para os seus netos, é sempre uma boa experiência. Eu sempre digo que as pessoas pensam que viajar exige muito dinheiro e muito tempo. E não, você pode fazer viagens mais curtas, né? Você não exige tanto dinheiro. Você pode ir para o Chile, que é um lugar diferente. Você tem neve, você tem um outro idioma, uma outra cultura. Não é tão caro. Então, assim, hoje em dia também as agências de turismo, elas te oferecem diversas formas de você viajar, de você parcelar isso aí. Então, você junta o seu dinheiro para gastar lá e depois você paga, né? Às vezes no cartão, por exemplo. Assim, hoje em dia não é... Para viajar não tem que ter dinheiro, tem que ter vontade, disciplina, só isso. Tá vendo só? Aprendi com o Guilherme e acho que eu vou pegar minha malinha e vou começar a viajar também, viu? Vamos embora. Adorei. Tchau, gente. Que gostoso, né? Olha só o foco dele. Ele está conseguindo, é muito bem. Agora, eu vi ali que é como ele disse, o planejamento é fundamental, né? Tanto para uma viagem internacional até para uma viagem pertinho. Eu acho que a gente tem que se planejar, né? Devido às salvas proporções. Agora, me conta. O que é melhor? A gente contar com uma agência do nosso lado ou a gente fazer por conta própria? O que você indica, Michelle? Olha, Mira, depende do seu perfil mesmo. Eu gosto de ficar mais livre, né? Então, a gente sempre faz sem agência. Eu vou atrás da hospedagem, eu vou atrás da companhia aérea, da passagem ou do carro, né? Porque, assim, eu vejo que muitas vezes com a agência a gente fica muito preso aos passeios que eles organizam, né? Sim. Horários? Isso, horários. Ao mesmo tempo, se você não tem experiência em viagem, planejamento de viagem, eu sugiro que você faça como uma agência, né? Tá. Que eles vão te ajudar bastante. E quando você faz tudo por conta própria, você consegue preços melhores, né? Você consegue pesquisar melhor a passagem aérea, você consegue pesquisar melhor o hotel e tem que pesquisar bastante, porque... Pra não cair em nenhuma roubada, né? Exatamente, né? E isso que é o perigo, né? É. Eu acho. Qual que é a principal dica que você dá pra evitar as roubadas? Porque o primeiro lugar que a gente vai é a internet, não tem jeito, né? Exatamente. É fazer uma boa pesquisa, mas nem tudo que a gente vê ali é realidade. E não tem como a gente ir até o local checar. E aí, como não cair numa furada? Olha, eu vou te contar mais ou menos o que eu faço. Eu pesquiso bastante mesmo. E quando eu acho um lugar legal, eu... Nossa, é esse. É esse lugar que eu quero ficar. É esse hotel. Eu pesquiso, converso com pessoas que já foram pra lá. Tá. Mesmo que eu não conheça, né? Hoje é possível você conversar pela internet, né? Com pessoas que já foram. Veja se esse lugar tem... Comentários. Comentários, né? Se são positivos. Quantos são positivos. Quantos são negativos. Né? Isso é muito importante. Por isso, se planejar é essencial na hora da viagem. Legal. Né? Um pai de família que tá lá em casa, Michelle, e pretende viajar com a sua família, não tem muito dinheiro guardado pra isso, mas ele quer se planejar. Ele quer guardar aí um dinheirinho por mês. Pra onde que você indicaria ele ir com essa família, talvez com crianças, ou de carro, ou de ônibus, aqui mesmo na nossa região. Um lugar gostosinho, aconchegante, que todo mundo vai se divertir, que seja barato e que dê pra ele se desligar do trabalho, todo mundo curtir, comer gostoso e realmente se livrar um pouco do estresse. Olha, como eu te falei, é Capitólio, é um destino muito legal e pra todas as idades, né? E pra todos os bolsos também. Tem desde o resort de luxo até pousada, camping. Então, você pode ir com o seu carro, né? Tem uns trechos da estrada que não são tão legais, mas é possível ir de carro, é tranquilo. Tem socorro, é um pouco mais longe, mas é um destino super família também. E tem pra todos os preços. Aqui na região, conheça as nossas prainhas, né? É, vale a pena, são tão próximas da gente, lugares tão bonitos. Outro lugar que é interessantíssimo em Borborema, o Caminho Caipira. Que é... Vai anotando aí, hein? Vai anotando aí. Uma fazenda de três irmãs, elas criam cabras, então fazem leite de cabra. E a comidinha é caseira, a comidinha é da fazenda. E você pode fazer trilha na mata. Também é muito legal pra família, a gente já foi pra lá, muito interessante. Muito bem. E olha, você mande as suas perguntinhas através do nosso WhatsApp, viu? Já anota aí o WhatsApp da Mira, já vai mandando. Aproveita que a Michelle tá aqui do meu lado, já planeja a sua viagem junto com ela, manda a sua pergunta, eu já pergunto pra ela aqui. É o 17996197821. Próximo bloco a gente conversa, ok? Tem perguntinha. Gente, chegou a hora de você comprar o seu apartamento. Para tudo que você tá fazendo e presta atenção porque a MRV está com um grande lançamento aqui em São José do Rio Preto. E olha, quem vai mostrar isso pra gente é a nossa repórter Tati, que foi lá no Decorado conferir tudo de pertinho. Olha só. Oi gente, tudo bem? Dá só uma olhada onde eu estou. Esse aqui é o apartamento decorado que fica na região da Represa, no condomínio Rios de Itália, no Parque Rio Fontori. Aí você me pergunta que lugar bonito. Eu vou te apresentar. Dá só uma olhada. Tem uma sala que pode ser dividida em dois ambientes. Lindo aqui, confortável pra você receber as suas visitas e também com uma cozinha americana que é uma gracinha. Além disso, tem dois quartos maravilhosos e também um banheiro que é uma gracinha. E as vantagens não terminam por aí. Quando o condomínio estiver prontíssimo, você ainda vai ter uma área de lazer magnífica, com piscina e várias atrações. Gostou? Aí você me pergunta, mas será que eu posso ter tudo isso? Pode sim, gente. Com as vantagens da MRV e também da Minha Casa Minha Vida, tudo é possível, viu? E você também pode fazer como a Tati, ir lá conhecer o decorado, ter a ideia de como vai ficar lindo o seu apartamento. Faz o seguinte, liga no 4004-9000, vá até o plantão ou acesse mrv.com.br. É a sua grande chance. Aproveita aqui em São José do Rio Preto. Corre! A MRV ajuda você a comprar o seu apartamento. Agora, falando em viagem, sabe quem adora viajar, gente? É o Flávio Zani, apresentador aqui do SBT Interior. E olha, ele não para. Onde você está agora, hein, Flávio Zani? Ele conversou com a gente. Oi, Mira, tudo bem? Olha só, que assunto gostoso, gente. Viagens. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou adepto daquela frase que diz o seguinte, viajar não é gastar dinheiro, é investir dinheiro. Não tem nada que defina melhor uma viagem. E eu estou exatamente em uma, realizando um sonho. Eu estou aqui no México, na cidade do México, no autódromo Hermanos Rodrigues, um dos mais modernos do mundo. Eu vim aqui conhecer o autódromo e estou vivendo um momento emocionante que só uma viagem pode trazer para a gente, não é? Olha ali, ó. Ó, ó. Sabe que posição que é aquela ali? Pole Position. Primeiro lugar. É onde o SBT Interior está. É para onde eu vou ficar aqui, ó. Mira, um beijão para você, parabéns pelo programa. Olha aqui, ó, ó, ó. SBT Interior, SBT e você, hoje sábado, Pole Position. Primeiro lugar. Beijo. Ê, Flávio, que lindo você. Um beijo grande, adorei, viu? Primeira posição, é isso aí, muito bem. E tem bastante gente aqui no WhatsApp com a gente, Michele. Olha, Mira, boa tarde. Manda um beijinho aqui para mim. É o Belo Cabelereiro de Birigui. Um beijo para você, viu, Belo? Obrigada pela audiência. Que bom, chegou a hora do seu programa. Beijos. Beijos, amiga. Também queremos beijos. Maria Virgínia e Elane Virgínia de Aracatuba. Beijos para vocês. Estão sempre ligadinhas aqui com a gente, né? Mira, boa tarde. Manda beijos para mim. Sou o Anderson de Birigui. Eu amo viajar. Presidente Prudente, Maíra, adoro o seu programa. Manda beijo para mim. Beijos. Mira, perguntinha para a Michele. Eu amo o seu programa e queria saber o que compensa mais. Viajar em grupo ou sozinho ou com menos pessoas? Manda um beijo para mim. É o Roberto de Rio Preto. Um beijo, Roberto. Obrigada pela pergunta. Legal, Roberto, sua pergunta. Olha só, eu já viajei sozinha. Já viajei com meu marido, já viajei com família, já viajei com amigos. E o que eu acho, o que eu acredito, na verdade, é que você tem que avaliar muito bem o que cada um quer, sabe? Você quer viajar para se divertir? Você quer viajar para descansar? Você quer viajar para fazer compras? Porque, assim, se você viajar em grupo e cada um quiser fazer uma coisa... Nossa, que bagunça. Aí ninguém vai ficar junto, nunca, durante a viagem, concorda? Então, eu acho que, olha, para viajar você tem que escolher bastante com quem ir, né? Para não dar briga, não rolar um estresse, né? Porque aí a viagem não fica legal, né? E, ou se cada um tiver afim de fazer uma coisa diferente, vocês entram num consenso. Olha, a gente está indo, por exemplo, para Miami. Ai, mas um grupo quer só fazer compras. O outro quer conhecer a cidade, né? Então, ok, cada um faz uma coisa. Divide, né? É, e eu acho que aí dá certo. Agora, se... Ai, ideia louca. Ai, vamos viajar todo mundo junto para economizar e tal. Aí chega num lugar, começa a briga, cada um quer fazer uma coisa. E um acorda cedo, outro acorda tarde. Vira um programa de índio. Vira um programa de índio. O barato sai caro, viu, Roberto? Nossa. Então, escolha bem com quem viajar, viu? É verdade. Ó, mais pergunta. Rafael de Arassatuba. Um beijo para você, Rafael. E o famoso mochilão, é barato? Eu gostaria de fazer um, mas eu não sei como. Como chama a pessoa? Mochilão. É o Rafael de Arassatuba. Rafael. Pode ser barato. Como a gente já falou no início do programa, o mais importante é fazer o planejamento. Você tem que escolher as cidades pelas quais você quer passar, né? E a partir daí, pesquisar os hotéis, os hostels, os albergues, né? Ou hoje, o que é muito legal, o Airbnb, que é o site que você se hospeda na casa de alguém, né? Ou aluga um AP naquele lugar. A gente já fez isso, eu já fiz isso. E é muito legal. Mas, mais uma vez, antes de escolher ficar na casa de alguém, veja se essa pessoa tem as avaliações de outras pessoas que já fizeram isso. Então, é uma forma de baratear a sua viagem. Então, sim, um mochilão pode ser muito barato, né? Mas, para que ele saia, para que ele caiba no seu bolso, você tem que pesquisar bastante, né? Se planejar muito bem. Exatamente. Para a viagem não virar mais um estresse na sua vida. Antes da gente mostrar as suas fotos internacionais, tem aqui a Andressa de Adamantina. Ela está perguntando onde são as prainhas que você disse. Onde ficam as prainhas aqui da nossa região que ela quer ir? Olha, tem várias, né? Tem Adolfo, como eu falei. Tem Mendonça, tem Sales, né? Tem um lugar que é muito bacana, que se chama Barra do Monjolo, né? Tudo aqui pertinho. Que é as bargens do Rio Grande. Aqui de Rio Preto fica 60 quilômetros. É pertinho. Então, você pode ir de carro, a rodovia está bem legal e lá você tem uma comida muito boa, né? Peixe que eles pescam ali na hora. A gente vê que a gente está ficando velho quando a gente pensa na comida, né? Você está falando de viagem, você fala da comida e eu... É, porque faz parte, né? Porque a gente já quer comer bem, né? A gente não tem jeito. Você vê, quando é jovenzinho, a gente pergunta do mochilão, que nem o Rafael, né? Depois dos 30, eu não falo assim, a gente pensa na parte gastronômica. E vamos ver aí por onde você rodou também as viagens internacionais da Michele? Vamos dar uma olhada. Aí é no México, Los Cabos. Oh, que lindo. Lindo, lindo. Esse lugar é maravilhoso. Aí é na Alemanha, um dos castelos que lá tem bastante, né? Aí também. Alemanha. Ainda Alemanha. Michele, para quem nunca foi para o exterior e quer ir... Alemanha também. Você indica a primeira viagem para onde? Uma viagem fácil de se programar. Para onde? Aqui mais próximo? Você diria? Ah, acredito que sim. Tem um lugar que é tão legal, eu gosto bastante. E já fui... Aí é Bariloche, viu, gente? Já fui várias vezes. Buenos Aires. Buenos Aires, né? Vale a pena conhecer Buenos Aires. É tão pertinho. E tem tanta coisa legal para se fazer, sabe? E a comida, vamos falar de comida. A comida é muito boa. Aí, Buenos Aires, querida. Olá. A comida é muito boa. Aí a Alemanha também, Danseudorf. Doce de leite em Buenos Aires, né? E é uma viagem que você pode fazer num final de semana. Exato. Sabe? Pesquisa uma passagem aérea que hoje você acha passagem aérea com preço super legal. Que você pode parcelar, se programar, né? É, tem mais isso, viu, gente? Já foi aquela época de que viajar para o exterior precisa ter muito dinheiro. Exatamente. Já foi. As passagens estão muito mais em conta, estão sendo parceladas, sim, mais de dez vezes, sim. É só você se programar para você levar, né? Um dinheiro para você poder curtir lá. E assim, o que você quer fazer? Não é impossível, não. O que você quer fazer nessa sua viagem? Você quer... Comer! É, comer. Aí é Nova York. Por exemplo, eu fui para Nova York. O que que, com meu marido, o que você quer fazer? Você quer jantar em lugares caros? Ou você quer realmente se inserir, conhecer a cultura daquele lugar? Para fazer isso, não é necessário você levar uma fortuna, né? Você tem que ter o básico, claro, a passagem, ida e volta e a hospedagem. E aí você se programa, né? Quanto eu quero gastar por dia? Quanto eu vou... Isso você encontra na internet e é bem tranquilo de achar. Quanto eu gasto com alimentação por dia? Então aí você já consegue se planejar melhor, né? Aí você... A gente anda muito a pé, né? Quando a gente viaja, a gente anda muito a pé para conhecer a cidade, para conhecer as pessoas, né? Para se inserir mesmo na cultura do lugar. Que eu acho que isso que é o que vale a pena. E outra, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que se programar para aquilo. A gente tem que ter o foco para aquilo, não é? Quando você quer comprar o seu carro, quando você quer alguma coisa, você tem que se programar. E você tem que pôr o foco naquilo e você vai guardar o seu dinheiro para aquilo de alguma maneira. Então quer dizer, se você tem esse seu foco, que é viajar, que é sair com a sua família, que é programar para o fim do ano, para o começo do ano, ainda dá tempo. E olha, tem alguém romântico aqui. É o Marcos de Birigui. Marcos, ele quer saber uma dica de viagem para um local romântico. E aí, Michele, o que vem à sua cabeça? Para onde que o Marcos pode ir? Romântico? Eu não sei se o Marcos quer ir aqui pertinho, né? Ou se ele quer já ir para mais longe, né, Marcos? Exatamente. Olha, romântico, ele pode ir para o Chile, que é uma delícia, né? Paris? Paris. Ou mais próximo, Brotas é muito legal. Ah, é. Porque hoje em dia, Brotas não é só um destino de aventura. Eles estão mudando esse perfil. Ele é um destino gastronômico. Sim. Então, em Brotas tem muitos restaurantes legais e pousadas que são para casais. É verdade. Então, você vai para lá, não é para fazer hafting. Você vai para lá para curtir a pousada com o seu namorado, com o seu marido. Ah, é uma delícia. E aí, tem pousada que tem uma cachoeira privativa. Então, vocês aproveitam a cachoeira, aproveitam o bistrozinho lá para comer uma comida boa. Fica a dica, é o Marcos, né? É. Aí, Marcos, você escolhe ou Brotas ou Paris. Aí, você que escolhe, né? Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já com mais dicas de viagem para você se livrar de uma vez por todas desse estresse, maldito credo. E o SBT Interior quer ver você sempre sorrindo e por isso continua trazendo entretenimento e diversão aqui para a nossa região. E olha, tem uma novidade muito especial. Em outubro, que é o mês das crianças, a gente vai receber em Rio Preto o fenômeno Mirim, a Maísa. Ela vai fazer um show especial para as famílias de toda a região e já pode convidar todo mundo, viu? Todos os seus vizinhos, as crianças, os jovens, papai, titia, os primos, é para levar a família toda. Num domingo muito especial e delicioso no Shopping Cidade Norte. Anota aí, será dia 16 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, no estacionamento do Shopping. Quer fazer parte desse momento especial? Então é só você comprar os ingressos no Shopping Cidade Norte. O endereço e o site já estão aqui embaixo para você e é só ir aguardar o dia. O valor, baratinho, hein? Apenas 15 reais e será um grande presente de dia das crianças. Garanta já o seu antes que acabe. Ó, pega a dica, hein? Eu estarei lá, vou fazer a abertura do show, vou distribuir beijo para todo mundo e espero que você e sua família também esteja lá. Um Pocket Show da Maísa aqui em São José do Rio Preto é imperdível e vai ser muito especial porque é realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. Então você sim vai se divertir muito e a criançada com toda certeza. Então aproveita, hein? Já anota aí na sua agenda, ok? Um belo de um presente, né? E vamos continuar conversando aqui porque os minutos passam voando e tem um monte de pergunta para te fazer, Michele. Tem um monte de gente perguntando aqui se com 2 mil reais dá para ir para um lugar bacana aí, uma viagem de casal. Olha, dá sim. Se planejando e pesquisando bastante, né? Se você fizer tudo pesquisando pela internet e buscando as passagens mais baratas ou indo de carro também, né? Você acha que dá para... Dá, dá sim. Passar uns 3 dias aí fora, com certeza dá, né? Dá, dá sim. Muito bem. Vamos ver o que mais aqui. A Karina, ela tem vontade de ir no Maranhão. Aliás, ela vai o mês que vem. Ela quer saber se você conhece algum lugar de lazer no Maranhão. Não conheço. Não, no Maranhão você não tem ninguém para indicar. Não, não. Bom, mas depois a gente pode pesquisar e mandar para você. Mas é mais difícil. Aproveitando o tema, tem como pagar uma viagem para qualquer destino e escolher a data depois? Você sabe disso? Eu não sei. Como assim? Aproveitando o tema de hoje, tem como pagar uma viagem para um destino, porém escolher a data só depois? Eu acho que ele quis dizer pagar, comprar a passagem e depois escolher a data. Algumas companhias sim, né? Algumas aceitam, mas às vezes você vai ter que pagar uma taxa, né? De uma multinha aí para mudar a data, né? Talvez ele tenha algum problema de trabalho, mas você pode ver isso com a própria... Ou o que você pode fazer é ir guardando esse dinheiro, né? É, melhor do que você fazer isso. Agora, para a gente fechar o assunto, Michele, aquilo que eu comentei no comecinho do programa, né? Está lá o pai de família querendo juntar o dinheirinho dele todo mês para viajar. É possível, então? É possível. E não desista. Junte dinheiro, viaje com a sua família, viaje com seus amigos, né? Viaje com quem você gosta, porque isso faz bem para a saúde, desestressa. Você vai voltar muito melhor, né? Você vai conhecer melhor o seu país e outras culturas e outras pessoas, né? E o que eu acho mais importante, Mira, conheça o seu país, né? Vamos conhecer o Brasil, nosso país é tão lindo, né? E a América Latina também. Exatamente. É acessível a todos, sim. E como eu falei no começo do programa, gente, é verdade. A gente tem que cuidar do nosso dia a dia, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, a gente se dedica tanto ao nosso trabalho, a gente se dedica tanto às coisas chatas do dia a dia, né? Porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que resolver. Eu sei disso, todo mundo sabe. A gente tem que trabalhar, a gente tem que também encarar as coisas que às vezes a gente não tem vontade de encarar. Mas a vida não é feita só disso. A vida é feita também da gente cuidar das pessoas que a gente ama, da gente cuidar da nossa família. Então, você já parou para pensar que às vezes aquela parte ruim da sua vida também está afetando as outras pessoas dentro da sua casa. A sua mulher, os seus filhos, aquele parente que mora longe, que faz tempo que você não vai visitar, que às vezes os seus filhos não conhecem, o pai longe, a mãe longe, um irmão longe. E por que não aproveitar, viajar, já rever esses parentes, já dar um abraço em todo mundo, já conhecer outras coisas. Gente, isso é cultura. Isso os seus filhos vão levar para o resto da sua vida. Não tem jeito. Já pensou que gostoso poder oferecer isso para as crianças, né? Às vezes o que a gente não pôde. Então, quer dizer, a criançada adora viajar e curte muito mais. Então, quer dizer, vale a pena se desligar. A gente merece. Quando a gente volta de uma viagem, a gente consegue trabalhar muito melhor. Isso. Não é, Michele? A gente volta com uma criatividade muito mais explorada, aflorada. A gente volta muito mais descansado. A cabeça da gente relaxa. Então, quer dizer, salva os cuidados que a gente tem que tomar. Planejamento. Planejamento. Planejar o dinheirinho e, ó, ir para a estrada. E, assim, às vezes você fica planejando demais. Ah, eu preciso fazer uma viagem internacional. Não, eu quero ir para a Europa. Não, gente. Por que você não começa perto daqui, né? Como a gente falou. Tem tantos lugares legais. Então, se planeja para viajar com a sua família para um lugar próximo de onde você mora. E aí você vai gostando tanto disso, né? Você vai... Picado pelo bichinho, né? É. Não tem jeito. Quando você é picado, já era. E eu adorei o nome do seu site. Raimundin. Isso. Adorei. Obrigada. Raimundin.com.br. Tá aí, gente. Pode acessar. Tem várias dicas lá para você. Pode conversar com a Michelle. Com certeza ela está aí à disposição para tirar suas dúvidas também. Para dar várias dicas para quem quiser. Pode mandar, gente. Dúvidas, sugestões. Michelle, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo bate-papo. Adorei. Parabéns pelas suas viagens aí. Obrigada. E pelo seu site também. Obrigada. Você de casa, fica com Deus. Um beijo. Amanhã tem muito mais, tá? Meio dia. Eu estou aqui, ó. Sentadinha esperando por você. Tá? O encontro está marcado. Beijo. Tchau, tchau.